Bom dia, galera, beleza? Estamos começando o nosso boletim do dia 12 de julho, hoje dia 4 do meu evento da World Series, 11 brasileiros começaram, infelizmente 5 caíram, o Yuri, o Juju Maizano, o Mavco, o Kayafo e o Miro, mas temos 6 aí no dia 5, um momento histórico aí pra gente, pra todo o pôquer brasileiro aí, pra todos que estão acompanhando, não é mesmo, Elias? A gente fez até uma entrevista final aí com os 6, a entrevista já está no TV Pôquer Pro aí no canal do YouTube, quem quiser conferir, os 6 juntos aí mandando uma mensagem pra galera que está torcendo, muitas mensagens no Twitter, no Facebook, galera até de madrugada aí no Brasil acompanhando, a gente espera que hoje seja um dia bom pro Brasil aí com os 6 avançando pro dia 6, foi bem legal o dia de hoje. O Brasil, acho que nunca teve, né, na história, o evento, 6 brasileiros no dia 5 e bem fortes aí no jogo. É, vamos ver, e mesmo que tenha tido algum dia, o stack deles estão, a gente tem aqui, só pra você ter uma noção, a gente tem o Guilis, o Guilis que passou o dia inteiro, com mais, passou praticamente, grande parte do dia com mais de um milhão de fichas, está começando como brasileiro, o short stack, com 263 mil, temos depois Evandro Vitória, do Steel Team, com 331 mil fichas, o Todasso, que ficou em uma montanha russa hoje, 413 mil fichas, o Bruno Kawati, 571 mil fichas, o Léo Moura, 844 mil fichas e o Marra, Edu Marra, 922 mil fichas, então temos aí, e o Blinds vão voltar 8, 16, tem brasileiro aí com stack muito bom pra trabalhar, né. É, os brasileiros vão ter bastante tempo, é duas horas de Blind, então não pode ter desespero, é, o mais short o Guilis aí, uma judiação acontecer, deu um 7-7 aí, ainda conseguiu, é, perdeu o menos possível, né, não caiu na mão, o jogador que ele se envolveu tinha mais ficha que ele, ele tinha nessa hora ali, acho que um milhão e 300 mil fichas, e caiu pra 400 poucas mil, e depois foi perdendo stack, perdeu um outro pote grande, acabou terminando o dia short stack, e o destaque aí vai pro Marra, né, que caminhou, 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 ficou gigante, aí tomou uma pancada, caiu, e caminhou, 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 e passou por 922 mil. A de Marra jogou fino hoje também. Os outros brasileiros também jogaram muito bem, estava bem paciente ali, conseguiu dobrar seu stack algumas vezes, ficou short de novo e tal, e foi, foi jogado até na mesa da TV, na mesa principal, é, onde acontece a mesa final, né. Isso. E dobrou o stack 8-8 pra 10-10, e 8 no turn, e finalmente, né, a gente só conta história triste aqui, tem que contar uma história boa também. Com certeza, essa mesa que o Vitori tá jogando agora, ele tá jogando com o Greg Merson, né, que foi campeão do ano passado do New Event, e faltam 239 jogadores, ó lá, tamo bem na reta final mesmo, começaram mais de 6 mil, faltam 239, e pra todo mundo, ah, e pra todo mundo que tá perguntando sobre a transmissão, é, no dia 6 de agosto, começa na ESPN Internacional a transmissão, olha, a ESPN já dominou lá tudo, então, uma equipe gigantesca ali, tem duas, estão filmando quatro meses ao mesmo tempo de um lado, mas uma secundária, mais uma mesa principal, e além disso, quando toda vez que escutam a win call, para, vão lá, filmam, a ação, então tá bem bacana lá, acompanhar. Na mesa secundária da ESPN tá também o Guile e o Léo Moura tão juntos, vamos ver amanhã como é que vai voltar, né, no Redraw. E, infelizmente, hoje a gente teve a notícia do Yuri, que foi o semi-bolha, né, do, terminou na posição 650, o ITM era na 648, inclusive o 649 ganhou o banho, né, mas o Yuri foi trágico, né. Foi, o Yuri jogou, jogou uma mão que poucos acham que no pôquer tenham coragem de jogar nessa altura do campeonato, era na bolha mesmo, e ele tomou um hero call do Mad Marvin, né, bem conhecido, jogador alemão, e a gente não sabe, até agora, como foi o flop e o turn, a gente sabe só como foi o river, né, e o board, se não me engano, era Valete 4x4, não lembro mais, né, Valete 4x4, 10x9, 10x6, Valete 4x4, 10x6, o... Foi o Yuri Beto River, o Mad Marvin dá um... o Mad Marvin dá um raise, o Yuri dunca um pouco, e vai ao in, e cara, é o stack inteiro do Mad Marvin que tá na mesa ali, ele pensa muito tempo, ele parou, cara, parou o World Series, a galera foi toda o World Series pra cima da mesa do Yuri... Que era a bolha, né, era o momento hand for hand, então, nesse momento, quando uma mesa tá em ação, todas as outras param, pra não correr o risco de algum jogador ser eliminado segundos antes, minutos antes, então, para a ação, e realmente foi ao centro das atenções ali, a mesa do Yuri... E aí, o cara acaba dando call, ele tem raise 4, e aí muita gente falou, pô, o Yuri é louco, não sei o que lá, cara, é a bolha do main event, o Mad Marvin não sabe quem o Yuri é, provavelmente, então, provavelmente, a jogada do Yuri representa ainda mais força do quem conhece o Yuri sabe que ele é capaz de fazer isso por blefe mas ele tinha 30 de 4 esse show não tem outra coisa que tenha na mão do adversário a não ser full com valete ou full com 10 e foi um hero call parabéns pra leitura dele GG e Yuri que depois foi a winch sobrou 3 ou 4 blinds ficou com 10 mil fichas e aí chovou e caiu na bolha mas queria dar parabéns pro Yuri a gente acompanhou muitos torneios dele ele acabou rodando mal no começo chegando gigante e tal bancada do baralho, bancada do baralho acontece, a gente sabe como é que funciona mas queria dar parabéns pro Yuri a gente tem certeza que a gente vai ver o Yuri muitas vezes o Yuri, não sei o que mais não em retas finais se Deus quiser com bracelete tem muita capacidade personalidade, coragem não é se for 2% de jogadores de pouca que tem coragem de fazer o que ele fez hoje nem o evento da Odyssey se tornou o mais importante do mundo na bolha na bolha ele fazer uma jogada dessa foi algo pra mim pelo menos sensacional de estar perto ali estar acompanhando parabéns pro Yuri e segue o jogo o jogo é esse aí o Yuri foi muito elogiado por todos ali a gente viu o elogio do Thiago Camilo do Igor Federal ali no Twitter vários elogiando depois ele depois da eliminação eu vi ele passando ali pelo salão ele tava realmente bem arrasado e depois ele tweetou que realmente talvez ter jogado de forma errada poderia ter evitado isso mas depois se atolou ali numas patas de caranguejo ali no restaurante e falou que era pra esquecer mas pô realmente fico parabéns aí pro Yuri que foi o nosso único brasileiro não em termos hoje a gente depois teve o Juju eliminado como hoje começaram 666 jogadores e o ITM era no 648 depois o Juju foi eliminado na posição 440 levou 24.480 dólares o Carlos Mavica aqui do Full Tilt um dos nossos patrocinadores ficou na posição 415 levou 28.063 dólares depois o Caiafa que é mais um jogador do Full Tilt ficou na posição 353 levou 32.242 dólares e o outro o nosso último brasileiro eliminado foi o Miro ficou na posição 312 levou 32.242 a mesma premiação do Caiafa foi bem próximo a queda dos dois isso então é isso gente realmente hoje hoje também ficou o destaque a gente não pode deixar de falar do momento em que o Doyle Bronson foi eliminado e foi ovacionado lá o World Series toda parou no momento que ele foi eliminado jogadores levantaram da mesa aplaudiram foi realmente emocionante depois a gente até registrou a foto dele dando uma entrevista para a cara Scott da SPN realmente foi um momento emocionante porque a gente nunca sabe se ele vai voltar a jogar mas foi todo ano ele fala que não vem que não vem e acaba vindo mas a gente percebe que ele está bem cansado ali e tal chega no final do dia já não tem o mesmo pique e eu tenho certeza que a vontade dele é de jogar a gente torce por que ele está de novo mas se não jogar também o que ele já fez pelo pôquer não está escrito e foi um momento emocionante todos os jogadores sem exceção alguma pararam as mãos no meio do interesse que estavam fazendo levantaram aplaudiram de pé o Doyle Bronson nada mais justo pelo que ele fez do que pelo que representa pelo pôquer verdade hoje também ficou uma situação o cara que foi eliminado na bolha Fadiz alguma coisa o nome dele assim ele começou em terceiro de fichas e foi o bolha do torneio levou só o bem-event do ano de 2014 900 e poucas mil fichas e conseguiu a gente não sabe como contar essas coisas caiu e faltando tinha gente com 20 mil fichas 10 mil fichas e ele acabou caindo acontece foi o bolha tem uma foto da pôquer news que aparece ele de pé com a mão na cara mas cara não tem estado o cara jogo por jogo e acabou caindo só que a gente até estava falando aqui que o bolha acabou sendo o Yuri porque mas acabou levando o baiano do meio-evento do ano que vem não sabe de mão a banho não sabe de mão a banho então só recapitulando galera amanhã agora aí para vocês daqui a pouco começa o dia 5 às 4 da tarde no Brasil para a gente meio-dia aqui a gente está gravando isso aqui agora 3 da manhã 7 da manhã no Brasil amanhã hoje aí para vocês a média retorna 797 mil 800 mil a média e nós temos apenas dois brasileiros acima da média é o Marra com 922 mil e o Leon Moura com 844 mil todos os outros brasileiros estão abaixo da média mas como a gente conversou com todos eles estão bem tranquilos sabem que blind de duas horas dá para trabalhar bem com 18 15 blinds ali até esperar o momento certo de tentar dobrar então é isso gente estou encerrando por aqui lembrando a todos que hoje aí no Brasil hoje aí em São Paulo quem estiver por aí pode engatar no dia 1C do H2 vai estar rolando lá o dia 1C do H2 no CPH baulista de Roden Caio Pessanha agora a pouco tirou uma foto lá na frente foi engatar também está jogando também fica a nossa torcida aí também um abraço galera agradecendo aos patrocinadores o Futilt a Poker Viagens o BSOP e o H2 um abraço a todos e até mais tarde abraço galera oIS o a o a o a o o